Que vai ser gerenciado por Malka Muito que bem, vamos ver Malka é quem decide se ela solta a base ou não E aí depende da animação de vocês Por favorinho de Janeiro Primeiro teste Uai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Uai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Vou pedir mais uma vez Só porque eu sou fresca, mentira Eu gosto de ouvir duas vezes, coisa bonita Então assim, essa foi boa Mas eu quero é ficar surda, vai, por favor Uai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Égua, hein? Uai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Acho que deu Meu coração é vagabundo Não vai na boca do pé Se envolve com todo mundo Vira fora só quem quer Mas você, benzinho, é o meu benguinho E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrume, me feio e chamo por você Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Uai, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Uai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Meu coração é vagabundo Samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo Vira fora só quem quer Mas você, benzinho, é o meu benguinho E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrume, me feio e chamo por você Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Uai, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Eu vou descer com você na brincadeira Eu vou descer com você na brincadeira Mãe, é o meu benzinho J'adore que vai dormir na chão Antes de tudo, eu quero ver você na brincadeira Viva quente, meu amor É só você me chamar que eu vou Poder lamber, te lambuzar Fazer festa, te fazer suar Se aqui na pista tá demais Imagina sem roupa e sem tua paz Despertar sentidos, meu lado feroz Coisas que podemos só fazer a sós Tá chegando a hora de você me demorar A noite em geral, a frente e verso Sem pressa de acabar Tá chegando a hora de você me demorar A noite inteira, a frente e verso Sem pressa de acabar Clima quente, meu amor É só você me chamar que eu vou Poder lamber, te lambuzar Fazer festa, te fazer suar Se aqui na pista tá demais Imagina sem roupa e sem tua paz Despertar sentidos, meu lado feroz Nós, 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 não podemos só fazer a sós Tá chegando a hora de você me demorar A noite inteira, a frente e verso Sem pressa de acabar Tá chegando a hora de você me demorar A noite inteira, a noite inteira, a frente e verso Sem pressa de acabar Sem pressa de acabar Sem pressa de acabar Sem pressa de acabar Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá A boca na minha boca, me fazendo suar Ai, ai, amor, como eu te quero, me vai imaginar Todo o que eu amo, bomba, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá A boca na minha boca, me fazendo suar Ai, ai, amor, como eu te quero, me vai imaginar Todo o que eu amo, bomba, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá